O contrato do convênio do Centro de Biotecnologia da Amazônia vence nesta quarta-feira e os pesquisadores prometem parar as atividades. O convênio termina dia 10 deste mês e com isso as atividades podem ser suspensas. Vai prejudicar muito a parte científica. O CBL foi concebido para fomentar o polo bioindustrial. Na parte de produção de processos e produtos da biodiversidade da Amazônia, assim também como prestar serviços de análise técnico-científico. Pesquisadores se reuniram na tarde de hoje em frente à instituição e reivindicaram melhorias. Eles pedem que o centro passe a ter um CNPJ. Nós temos trabalhos, nós temos resultados inclusive, mas não se pode passar à sociedade exatamente por isso, porque oficialmente este centro não existe. Segundo a categoria, a bancada federal e estadual já discute sobre as propostas de melhorias, mas até agora nada foi resolvido. Segundo os pesquisadores do Centro de Biotecnologia da Amazônia, um outro agravante de tudo isso é que 48 bolsistas com mais de 10 anos de pesquisas podem ir embora sem receber nenhum tipo de recurso trabalhista. Eu tenho 9 anos no Centro de Biotecnologia da Amazônia. Há todo esse tempo acreditando no projeto, não fui atrás de conseguir outro trabalho, então várias pesquisas irão se perder. Atualmente o centro ajuda na matriz econômica do estado. Os pesquisadores prometem parar as atividades caso não for resolvido. E a cheia continua causando muitos prejuízos no interior e aqui na capital. Hoje foi anunciada a liberação de uma verba federal. Vamos conversar ao vivo com a Mara Augusto, que está no Parque Rio Negro. Boa noite, Mara. Quais os municípios vão ser beneficiados? Olá, Marcela. Boa noite para você e a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Pois bem, ainda não temos a lista completa e específica dos municípios que devem receber esta verba. No entanto, o que está confirmado mesmo é que o Ministério da Integração Nacional já liberou 4,9 milhões de reais para as ações de defesa civil aqui no estado do Amazonas. Esse dinheiro vem em um momento muito importante porque, até então, o próprio estado vinha desembolsando recursos para as ações, principalmente, de atendimento humanitário às famílias atingidas por esta enchente. São mais de 49 mil famílias atingidas em toda a bacia amazônica dentro do território do estado do Amazonas. Para se ter ideia, né? O número chama bastante atenção. São 33 municípios em situação de emergência, outros 6 em estado de alerta e um em calamidade pública, que é o caso de Boca do Acre. Esse deve receber, certamente, parte dessa verba que é destinada à reativação de serviços. A gente sabe que Boca do Acre, por exemplo, está sem o abastecimento de água potável. Isso é muito sério. Vamos falar, portanto, da capital, Marcela. E chama bastante atenção porque, hoje, o Rio Negro, aqui perto de onde a gente está, olha, Bacia do São Raimundo, encontrando com o Rio Negro. Uma pena que está bastante escuro e a gente não pode mostrar em detalhes. Mas o Rio Negro, na capital amazonense, hoje, marcou a cota de 29 metros e 50 centímetros. Se a gente fizer um comparativo, não com o ano passado, mas com a cheia histórica de 2012, quando o Rio Negro chegou a 29 metros e 97 centímetros e que, neste período, já estava baixando, isso é preocupante. Porque, agora, o Rio Negro continua a encher e sofre influência direta da cheia no Rio Solimões. Isso porque o Solimões, segundo os especialistas, acaba retendo a seca do Rio Negro. Isso chama bastante atenção e, principalmente, norteia as ações de defesa civil aqui na capital amazonense. Outra influência direta, e essa também a gente tem que se preocupar, é com a chuva. E é por isso que, agora, nós vamos acompanhar a previsão do tempo. Em Manaus, a terça-feira vai ser de tempo nublado, mínima de 24 e máxima de 33 graus. Em Tefé, Coari e Parintins, amanhã também vai ser de tempo nublado, mínima de 24 e máxima de 33 graus. Na região do Rio Cuieiras, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável por Angaconquista, uma comunidade indígena espera, há mais de três anos, a construção de uma escola. Enquanto isso, crianças e adultos estudam de forma improvisada. De placa, a comunidade está bem servida. São duas, uma da Prefeitura de Manaus e outra da FUNAI. A escola indígena padrão ficaria pronta em um ano. Orçada em quase um milhão e meio de reais, a obra parou no tempo. Faz três anos que a obra começou. Aí não demorou muito, parou, recomeçou e agora parou de novo. Faz tanto tempo que está assim que até parte do material já está estragado. É o caso do cimento, que já até pedrou. Tem material para todo lado. A escola planejada com seis salas de aula deveria atender 85 alunos só na comunidade Nova Esperança, na RDS por Angaconquista. A gente tenta correr atrás e não viram as costas para a gente. A gente fica bastante triste. Material estragando. Material estragando e nada de obra ficar pronto. O cronograma de obras está tão atrasado que até chegou equipamento para a sala de informática, sendo que nem sala tem, como explica a Jane. Chegou uma equipe, aí veio estar nos computadores aí, chegaram e viram desse jeito que está lá. Aí voltaram de novo fazer o quê, né? E um monte de material que trouxeram estragou bastante e está desse jeito aí. Curumi solitário em escola improvisada que funciona no barracão, enquanto escola de verdade não fica pronta. E aqui tem que improvisar mesmo, porque funcionam duas salas. E a única coisa que separa uma da outra é esse pano preto aqui, sem privacidade alguma. É dessa maneira que se estuda até a escola ser finalizada. Quando chove não tem aula. Estudar no improviso não é fácil. O Jone tem oito anos, cursa a segunda série e tem na ponta da língua a resposta mais óbvia. O que é melhor para ti, tio? Estudar aqui ou estudar lá? Estudar lá. Por quê? Porque lá é melhor. Mas o que até menino entende bem parece não ser prioridade. Enquanto a obra abandonada vira escola fantasma, a educação indígena sofre prejuízos em uma das comunidades mais organizadas da região do Rio Cuieiras, no Baixo Rio Negro. A nova esperança é formada por famílias da etnia baré. O turismo é a base econômica na comunidade que conta o tempo para ver a escola aprontar. A Secretaria Municipal de Educação informou que as obras da unidade estão 70% concluídas. E a previsão é que a nova escola indígena municipal seja entregue à comunidade até o final deste ano. O Jornal em Tempo fica por aqui. Que agora são 18 horas e 44 minutos na capital amazonense. A gente se despede com imagens ao vivo lá do Parque Rio Negro na Zona Oeste de Manaus. A gente se vê amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri